Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Magazine Luiza agora na versão internacional sendo o ouro sem anuidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já temos um vídeo falando desses cartões do Magazine Luiza na versão nacional que é o cartão, esse meio platinum aqui, que é o prateado na verdade e esse dourado que seria o gold aqui esse é o cliente ouro e esse é o cartão preferencial. Esse cartão aqui tem anuidade, tá? 12 parcelas de R$ 9,99, o valor da anuidade total R$ 119,88. Isso para esse cartão, que é o cartão preferencial. Então esse cartão como se fosse um platinum, como se fosse um prata na verdade, ele sai por R$ 119,88 a anuidade dele em 12 parcelas de R$ 9,99, tá? E já esse cartão aqui, o ouro, ele agora é sem anuidade, como já tinha feito um vídeo mostrando ele, né? É um cartão sem anuidade e também agora na versão internacional. Então você pode ter esse cartão internacional e esse cartão agora internacional, ou seja, ambos os cartões vocês podem usar no Brasil, fora do Brasil, utilizar em sites nacionais, em sites internacionais, aplicativos nacionais e internacionais e do jeito que você achar melhor, utilizando a versão do cartão internacional e os benefícios que tem o Internacional Mastercard. Então, entre escolher um cartão internacional e um nacional e os benefícios são melhores o Internacional, então seria melhor você pedir esse cartão na variante Internacional e quem tem esse cartão aqui, o ouro, é sem anuidade. Então, mais um cartão aí de crédito sem anuidade aí no mercado. Agora esse aqui é do varejo, né? Então, você vê aí um cartão de uma loja, né? Internacional, controlado pela Itaú Card. Atrás do cartão você vê, né? O banco 24 horas, Itaú 30 horas, você pode ver saques nos cards 24 horas e também nas agências do Itaú, tá certo? Vamos aos benefícios dos cartões agora. Então, cartão sem anuidade para cartão ouro, né? Anuidade diferenciada para cartões preferenciais, sem taxa de adesão, sem multa de fidelidade. Produtos e preços e ofertas exclusivas. Lojas físicas e virtuais. Até 40 dias para pagar. Parcelamento em até 24 vezes sem juros em alguns produtos do site e loja, tá? O empréstimo pessoal é liberado em 48 horas na conta do cliente, tá? E pode parcelar no cartão sem influenciar no limite, tá? Então, você pode fazer o parcelado no cartão sem influenciar no limite. Mastercard surpreenda, né? Então, é o programa da Mastercard, não é da Magazine Luiza. Parcelamento sem juros em loja física, loja virtual pelo site ou aplicativo. Realiza saque nos caixas de atuação do Banco Itaú e disponibilidade nos caixas de 24 horas. Segunda via do cartão é a gratuita para cliente ouro. A segunda via de fatura pode ser em papel ou pelo e-mail. Segunda via de senha é pelo correio ou pelo celular, são gratuitos também. E os cartões têm o nacional preferencial e tem o internacional preferencial. O ouro nacional e o ouro internacional. Então, estes são alguns dos benefícios do cartão do Magazine Luiza. Vale a pena ter um cartão desse? Bem, eu já fiz alguns vídeos mostrando para vocês a anuidade de um cartão internacional. Vocês devem ter visto aí uns que eu soltei aí por esses dias, que eu falo que algumas anuidades de um cartão internacional chegam até R$ 220,00 em alguns casos, né? E esse R$ 119,00 está dentro da normalidade de um cartão internacional, se você for ter esse cartão, e na variante internacional, tá? Então, não está fora do que é cobrado para esses cartões digitais aí. Então, está dentro das normalidades dessa anuidade, tá? R$ 9,99 não é caro, tá? E o cartão ouro, para quem tem esse cartão, aí já é outros R$ 500,00, né? É de graça, anuidade de graça, quatro adicionais gratuitos. Você pode usar aí fora do Brasil, na variante internacional, como eu falei para vocês, tá? Então, vale a pena ter esse cartão? Vale. Esse cartão você só pode solicitar aí na loja do Magazine Luiza, não pode ser pelo site. Pelo site você solicita esse cartão e na loja você solicita esse cartão. Para migrar para o ouro, tem umas regras que lá na loja eles vão explicar para vocês. Tem que ser cliente, utilizar o cartão, né? E mudar para esse cartão ouro. Então, vale a pena pedir esse cartão sim, depois fazer um upgrade para esse cartão ouro. Aí é sem anuidade, aí sim se torna ótimo o cartão. Então, mais um cartão aí com anuidade baixa e um cartão sem anuidade no mercado para competir com os demais cartões aí sem anuidade, não é verdade? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento do cartão internacional do Magazine Luiza. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera de Pernambuco, ligadinhos no nosso canal. O pessoal da Bahia, ligadinhos no nosso canal aí também. O pessoal de Caruaru, um grande abraço a todos vocês, meus amigos. O pessoal de Olinda, também ligados aqui no nosso canal, cartões de crédito na renda. E sabendo aí das novidades dia a dia do nosso canal. Lembrando que agora nós temos aí um link aí embaixo do vídeo, onde tem inscreva-se, você pode ser um patrocinador do nosso canal também, né? Ajudando a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!